E agora ele já restaurou completamente tudo o que ele perdeu e está quase destruindo essa torre. E olha a rotação da Red, que inteligente. Estão colocando uma expressão lá em cima, eles fazem a rotação muito antes da equipe da Brave, não terá reação, eles vão conseguir forçar essa primeira torre, não tem muito como se responder agora. Inteligentíssima agora a rotação da equipe da Red, é para garantir essa primeira torre com tranquilidade. O Tulsa ainda vai ser pegou, vai cair o Tulsa, vai cair a torre, vai cair tudo. São três para cima dele, ele sabe que é uma batalha perdida, ele tem o manter na união, mas para sair daí é muito complicado porque o robô pode parar. Então está lá, First Blood, e era a Red, e é do BRTT. Linda joga. Forlana, tem o teammate, o BRTT está sozinho, tem o na ponte de cobertura e com o Tevroth. Olha que chegada boa do robô pelo lateral, jogou para cima, ganhou um pouco mais de tempo, o Tokers vai se aproximar e garantir um abote. Ótima rotação, bom entrosamento do Top Lander com o mid da Red. Tokers, eliminado! Uma ótima bosta do BRTT, o cabuloso quer para trás, também vai cair, vai ser um abote para cada lado. Aqui em cima, o robô jogando tudo o que pode para cima do Sarkis, que vai ser eliminado. Double kill para ele, agora é a vez da Red responder muito bem. Por um detalhe, enquanto isso o BRTT está aí a jogada, a robô estava com pouca vida, mas o Sarkis deu mole, ficou sozinho e não teve perdão por nenhum dos dois. Bela jogada, belo combo de contorno. ...de 15 de farm, lembra, foi ali logo aos 10, 15 minutos por ali e virou essa monstruosidade que está agora e a vítima da vez é o cabuloso de novo. Quando fizeram a armadilha, foi relativamente longe, o Sarkis está na base. Olha só, o Red Keynes já começa a execução desse... Olha como cai rápido, olha como cai rápido a vida desse barão. O Paulano já está por ali, cabuloso, juntamente com o Evroth. Vem chegando, mantendo a união, em qualquer momento, por ali, por enquanto, ele vem a pé! O Sarkis é pegou lá atrás da Decline, acaba sendo eliminado e o cabuloso, amigo, parece que não vai ter para onde fugir. Tenta ganhar um pouco mais de tempo, encontra com o robô de BRTT, diga tchau, cabuloso. Dupla eliminação para o Red, que agora sim, tem o caminho livre para o barão. E você mencionou mais cedo, chefe, a jogada do Ryze e a Red se inspirou nela para dar a volta na equipe da Brave e virar em cima dos seus membros. Não tinha resposta, não tinha muito o que fazer. O Sarkis se viu, de repente, com quatro adversários. ...essa torre invade a base inimiga. A Brave vai ver os inimigos recebendo esse dano, já que eles vão conseguir ali fazer essa defesa, menos sem essa torre. E olha o Tokers, buscando otimamente o Evroth. O Evroth da Decline obriga ele a recuar, mesmo sem eliminação. Tira o principal causador de dano da Brave e o inimigo vai para o chão. E agora não tem mais time, muito pouco do Sarkis. Olha, a teleporte vem chegando por ali. Se apresenta já o robô, ele fez a linha de frente, mas acabou a onda de vinte. Olha o Forlan. Olha o Forlan em cima do BRTT, vai conduzir novamente com o Cabuloso. Passou uma área violenta. O Napo conseguiu o Sarkis da Backline por ali. Tirou o Anjo Guardião. Tirou o Anjo Guardião dos jogadores. Vai acabar retornando. O Forlan está na linha de trás também, vai acabar sendo eliminado. BRTT já ganhando a primeira. Olha o oito da Red. É para acabar. Double kill. Mais uma do Minas Ons do Tokers, que ele quer mais uma. Vai para o Evroth. Lá atrás todo mundo vai segurando. Double kill também do Tokers. Está lá. A Red limpa a Remo Brave inteira. O Tuls volta, mas nem precisa ser eliminação. É só correr para o Nexus, Skit. Não tem mais resposta, chefe. Que controle, que defesa da Red para garantir essa vitória. A tentativa foi da Brave, mas a resposta do contra-ataque foi da Red Canids. E no final das contas, o Tuls foi em vocês, o Noct. Olha só, a Red identificou realmente que a Brave. não tinha muita pressão nessas rotas. Então eles sabem que eles podem colocar toda a força do mundo nelas. O BRTT falou que quer farmar até o nível 6 para depois executar uma play. Olha só, agora todo mundo. Já agasta o Flash. Já agasta o Flash. Importantíssimo feitiço retirado logo de início. Jude pode até acertar mais uma chama interior, mas não vai ter uma boa aqui. Enquanto isso. Eliminação aqui embaixo. Vamos ver o reposito. Exato. Foi lá. A Saraivada para farmar. O Jude não perdoou. É o controle. É uma jogada que não pode deixar que essa torre caia. Mas tem quatro jogadores por ali. O robô vem se apresentando. Jude e o RTT vão tentando também. O Tokers não está batendo na torre por enquanto. Segurou o Tuls. Olha a backline. E nossa, que vacilo. O robô não perdoou. Segurou muito bem. Um belo avanço de torcido. A grave mais recuada, mais cautelosa ainda da presença dos jogadores da equipe da Red do que tentar realmente uma grande jogada. Aqui em cima o Forla vai buscando o robô. Ele está continuamente ligado. Vai mitigando esse dano. Ele sabe que é praticamente situação perdida, mas ele espera o Napol chegar. Está ganhando pouco mais de tempo. É justamente esse lugar de ponto. Ele vai estourar o ativete sozinho. Nem precisava do Napol. Já garantiu a eliminação. O Tuls busca a torre agora. O robô foi monstro na jogada. Precisa de um pouco mais de snowball enquanto é vrote. Olha o Tokers dá a visão para o BRTT. Ele acerta tudo o que precisa. Basta mais um hit. Sniper BRTT garantindo a eliminação. Já para o reatirador da equipe da Red, mas também caiu o Sarkis do outro lado. E agora o Tokers está no meio de todo mundo. Ele garante a eliminação do Cabuloso. Mesmo assim, o robô vai para mais avanço de torcido. Forla ainda o alvo. O Napol pode completar essa eliminação. Ele está sem um saldo. É muito difícil para ele. Sensacional a saída do Tokers. Um a ótimo. O teleporte do Tuls. Ele vai tentar evitar a execução do barão. Vai tentar fazer essa entrada. Não acerta a âncora. Será? Será? Está lá garantido pela Red. A luta agora vira. Vai para cima do Tuls. Está no meio de cinco jogadores. E ele vai ser eliminado pelo BRTT. Mas barulhos que sobram na Red. Eles têm que segurar. A BRTT volta em 10 segundos. Segura a rota do meio. O robô foi para cima. Para cima do Cabuloso que sumiu também perante o dano. Olha o retorno da Red. Double Kill para o Tokers. Que vacilo. Que vacilo. Mas não tem teleporte. Não tem ultimate. Cabuloso. Ele quer criar alguma coisa. Ele quer pelo lateral encaixar um pântano. Mas quem é encaixado por ali é o Evroth. É o primeiro que ganha teamfight. Skit. O jogo se aproxima de um fim. A equipe da Red tem tudo para continuar. Está muito forte. Está muito à frente. Tem jogadores a mais. E tem mais um espaço de Super Minion. Fica completamente exposto. Obrigado a gastar o Flash. Cabuloso. Lá de trás. Segura o BRTT um pouquinho por ali. Ganha mais tempo para a sua equipe. Mas já caiu uma torre de Nexus. O robô parece que vai voltar para a base. Ele tem teleporte para retornar. Ele buscava o Tokers. Mas ele saiu de novo muito bem com a Valkyria. A jogada se repete. O Tokers permanece com vida. O robô voltou. Voltou com o item. Voltou com proteção. O Nexus está liberado. Eles vêm para a vitória. Eles vêm para o 2x0. Dessa vez muito mais fácil. Muito mais rápido. A Red entende. Faz a leitura. E vence a partida.